O acidente que resultou no capotamento de dois veículos de passeio aconteceu aqui no cruzamento da Pinheiro Machado com a Campo Sales na região central. Um dos veículos veio na Campo Sales, invadiu a preferencial que é a Pinheiro Machado e acabou batendo no outro carro. Os dois capotaram. Um chegou a tombar, mas voltou para o local. De acordo com informações das testemunhas que estavam aqui nesta região, as pessoas que estavam no veículo, apesar de toda a gravidade do acidente, assustar, né? Aí as imagens que a gente pode observar com o tombamento dos veículos, elas só tiveram ferimentos leves. Uma equipe do SAMU foi chamada, atendeu as vítimas aqui no local, mas ninguém teve ferimentos mais graves. A polícia militar do Batalhão de Trânsito esteve aqui na região, registrou a ocorrência com imagens de Juarez da Silva, Suelen Celestino, para o programa Rondônia Urgente.